E quando você é salvo, você está sob a expiação e seus pecados não lhe são imputados. Não disse Davi, Bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui o pecado. Ele imputa o pecado. Deus não imputa pecado a sua criatura. Isso é forte. Não é leite magro, mas é a Bíblia. Deus não imputa o pecado ao justo. Deus, por sua graça, através da predestinação, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas, sendo infinito e sabendo quem viria e quem não viria, Ele pôde predestinar tudo para operar conforme sua vontade. Se não o fez, por que, para começar, Ele permitiu o pecado? Quando Ele era salvador, se nunca houvesse um pecador, Ele nunca teria sido salvador. O atributo, o que estava nele, não poderia se manifestar. Como se tornou o curador? Como se tornou o curador? Porque permitiu a enfermidade vir para que pudesse mostrar-se curador. Ele era curador. Como você seria, como Ele seria conhecido? Como o seu atributo poderia operar? Como Ele poderia ser curador? Se nunca tivesse havido enfermidade? Ele teve de permitir a enfermidade. Não é de se admirar que Paulo tenha dito em Romanos 8. Homem insensato. Quem pode dizer ao oleiro o que fazer? Quem, quando o barro se levantou e disse Por que me fazes assim? Não levantou Ele, faraó, com o mesmo propósito? Para que pudesse mostrar a sua glória no Egito? Ele endurece a quem quer e justifica a quem quer? Não é o que quer ou o que corre? Mas é Deus que se compadece? Assim, você não teve nada a ver com isso. Não há nada que você possa fazer. Se é graça, se é um dom gratuito Não há nada que você possa fazer. Deus o deu a você. E essa é a vontade de Deus. É isso que Deus predestinou para você. A Bíblia disse que Fomos predestinados para filhos de adoção Filhos de Deus, antes da fundação do mundo. Então, quando Deus matou o cordeiro Em seu próprio pensamento Antes da fundação do mundo Para provar os seus atributos. O que Ele era Quando o cordeiro foi morto Nós fomos mortos com Ele Quando o sangue do cordeiro Foi captado em sua própria mente Lá atrás, antes da fundação do mundo O meu nome e o seu foram escritos no livro Então Tudo em seu grande pensamento Ele é infinito O meu nome e o meu nome e o seu foram escritos no livro